Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucilene e esse é o meu canal Avó de Duas. Gente, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o resultado do exame PAF, que eu falei que eu vinha falar pra vocês assim que eu tivesse o resultado. Então, eu já sei o resultado e eu vim aqui falar pra vocês qual foi. Gente, antes de eu entrar nesse assunto, eu venho pedir pra vocês que não é inscrito no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações, que deixe o like, tá? Pra dar aquela fortalecida no canal e que compartilhe esse vídeo, gente. Gente, só eu e Deus sabemos tudo que eu passei desde que fazendo o exame da ultrassom, da tireoide, foi descoberto que eu tava com nódulo no ístimo da tireoide. Gente, não foi fácil, foi uma, assim, uma agonia, assim, você pega o exame, né? Porque eu sou curiosa, eu pego o exame e eu abro, eu não indico fazer isso, viu? Porque a pior coisa é que você não sabe do assunto, você é leigo no assunto, você pegar o exame e abrir. Pegar o exame e abrir e vi lá, nódulo no ístimo da tireoide. Gente, pirei, pirei, gente, pirei mesmo, falei, o que que é isso? Aí, marquei consulta no endocrinologista e levei o resultado pra ele. Aí, ele falou assim pra mim, olha, você tá com nódulo na tireoide, no ístimo da tireoide, então, eu vou pedir um PAF pra você, que é uma poção de agulha fina, exame simplesinho o que você vai fazer, e aí, nós vamos ver se esse nódulo é benigno ou se ele é maligno. Se tem que tirar ou se pode deixar ele aí, mas não estrague o seu fim de semana por causa disso, era uma sexta-feira, mas não estrague o seu final de semana por causa disso, hein? Vamos fazer o exame primeiro. Gente, que agonia, fui fazer esse PAF. Desde o dia que eu fiz esse exame até o dia, deu, pegar esse resultado, gente do céu, esse resultado aqui, ó, foi feito no laboratório Gambarini. Tá dando pra vocês verem direitinho? Foi feito no laboratório Gambarini. E eu fiquei assim, sabe, gente, uma agonia só. Aí, eu fui viajar, tava chegando perto de eu pegar o resultado do exame, eu fui viajar pro Mato Grosso, com o meu marido. Aí, chegou no dia de eu pegar o exame, eu falei pro meu filho, vai lá e pega o resultado desse exame pra mim, por favor. Assim que você pegar o resultado desse exame, você abra e me fale qual foi o resultado. Aí, ele ligou pra mim, mãe, tô aqui no laboratório. Peguei o resultado, quer que eu abra? Eu, por favor, você abre e me fale o resultado. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Quando ele falou pra mim o resultado, eu não sabia. Sabe quando você fica atônita, quando você fica assim? Sabe, você não sabe o que faz, sabe? Mas eu sei o que eu fiz. Agradeci a Deus. Agradeci a esse Deus tão maravilhoso, que cuidou de mim, que cuida de mim desde que eu tava no ventre da minha mãe. Lutas. Eu tive muitas lutas na minha vida. Desafios. Eu tive muitos desafios. Tive e vou ter vários, entendeu? Mas, assim, Deus me dá força pra eu superar todos, pra eu superar um por um dos meus desafios. E, graças a Deus, pra honra e pra glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o resultado do meu exame da tireoide foi um dos melhores. Foi o beta 2. O beta 2, ele é um resultado que dá negativo pra câncer. Eu não tenho câncer no ístimo da tireoide, que eu tava com medo. O meu nódulo é benigno. Graças a Deus. Então, eu só tenho que agradecer a Deus até o meu último suspiro por esse resultado. Agora, eu vou fazer um acompanhamento de seis em seis meses, fazer uma ultrassom pra ver como é que tá desenvolvendo, né? Que é no ístimo, né? Uma parte bem sensível. É um encontro, né? É aqui como se fosse uma borboleta aqui, assim. E aí, é assim, bem no encontrinho. Que é o ístimo na tireoide. Então, eu só vou fazer um acompanhamento pra ver, né? O desenvolvimento desse nódulo benigno. Gente, assim, é maravilhoso. Porque mesmo que eu tenha que esse nódulo, ele venha a crescer, eu tenha que tirar, ele não volta mais. Porque ele é benigno. Entendeu? Assim, eu... Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito feliz e muito agradecida a Deus por isso. Tô numa felicidade que não me cabo em mim. Sabe? Não me cabo em mim mesmo. Então, gente. Às vezes, a gente fica desesperada com as lutas que vêm nas nossas vidas, né? São tantas as batalhas, são tantas as lutas que vêm. Mas, eu que eu tenho pra falar pra vocês, não percam a fé nesse Deus que é tão maravilhoso. Nesse Deus que tudo pode. E esse Deus que tudo faz. Não percam a fé, sabe? E sempre, sempre agradeçam. Sempre lembra de agradecer. Já começa o dia de vocês agradecendo e termina o dia de vocês agradecendo. Porque da hora que você acorda até a hora que você dorme, os livramentos são muitos. Né? E a gente tem muito motivo pra agradecer a Deus. Então, agradeça, gente. É isso. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo com esse resultado. E vim dividir essa alegria minha com vocês, tá bom? Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que assiste esse vídeo, a cada um de vocês que se inscreve no canal, que deixa o like, que, olha gente, esse canal eu fiz pra vocês. Eu fiz pra mim compartilhar o meu dia a dia, compartilhar as minhas lutas, compartilhar as minhas batalhas, as minhas alegrias, os meus desafios. Eu fiz pra isso. E eu espero que vocês curtam muito, que vocês se identifiquem com as coisas que eu falo, com os próximos temas que eu postar, que vocês curtam bastante. E que esse canal, em nome de Jesus, cresça, que atinge bastante pessoas, que o meu conteúdo seja interessante, que seja uma coisa bacana e que vocês curtem. Tá bom, gente? É isso. Um bom final de semana pra vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? E que vocês não saiam daí. Vocês fiquem aí, que vocês veem todos os meus vídeos, tá bom, gente? Tô muito feliz, tá bom? Beijo. Um abraço pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.